Música 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 Ah! Vamos pra frente, cara. Bora, nega, bundes. Caralho, viado Porra, eu tava com vida full, véi Eu só queria ser o Thanos, porra, mano, porra Vai vir uma galera correndo aqui, véi Porque eu tô até com medo Caralho, esse material é bom, hein Só vamos, viado Ué, tá tirando com a minha cara Isso aí, cara É bater de frente com a Scar mesmo Vai dar certinho Vamos ver se vai ter algum truxa Cadê o Thanos, safadão? Tá pra lá, né Deve tá escondido essa porra Aham, isso aí, cara Tá jogando o fino, o fino O que você tem aqui pra mim? Nada demais, né Munição, madeirinha Vamos pegar essa porra e vamos vazar, véi O fim está próximo Véi, se eu der de frente Porque esse Thanos eu tô fudido, véi Cadê essa porra, mano? Eita Eita Olha lá Caiu o bagulho ali, véi Só tem quatro malucos Puta merda Precisava de um escudinho, véi Só tem três vagabundo agora Ou seja, é eu O Thanos E alguém Ou seja Fudeu Olha lá Caralho, tiozão O bicho tá pulando ali, viado Mano Como que combate essa porra? Como que mata? Como que mata essa porra, véi? Olha lá, ele lá Aham É isso mesmo Olha o tamanho dessa caralho Nossa, se eu não fosse uma merda de sniper Até que dava pra acertar uma balinha nele Na moralzinha Só tem dois É só eu e ele, caralho É, isso aí Isso aí Dá um pulo pra cá pra você ver Tanto que eu tô fudido Thanos Seu filha da puta Saia já daí Isso, põe a cabecinha Isso, mas não Fica parado Põe a cabecinha E fica parado Ele não sabe onde eu tô Caralho Vem, Taro Seu filha da puta É só luz agora Seu fiado Matei quatro caras na partida Não viu? Vem aqui, viado Vem, vem, vem Põe a cabecinha pra fora aí Ele vai carregar o pulo Caralho Caralho, eu tô muito fudido, véi Matei Filha da puta Corre duro Seu vagabundo Cuidado Cuidado Que agora eu soltamos Viado Isso Ah 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 A CIDADE NO BRASIL